Olá meus amigos, estou de volta com mais um vídeo e quem está chegando agora ao canal pode aproveitar e se inscrever no canal do Morceguinho e aí então quando entrar um vídeo novo, certamente o YouTube irá informar você automaticamente então vamos ver umas imagens que foi autorizado de fazer por dentro desta casa então seria isso aí galera, é a minha lamparina, um pouco de bagunça mas, desde o outro tudo vale vou aqui tomar uma máquina lavadora muito legal, há quantas folhagens, roupas penduradas a fruta não está faltando aí, bacana, o que seria essa fruta aqui, tal de Kaki é isso até cenoura e umas imagens nos quadros aí quando muda, o gatinho muda para o outro lado, olha só olha a diferença, já mudou, agora vai mudar de novo legal, né galera é, bacana como é que tem mais aqui jogado essa térmica aqui, ó térmica para servir cafezinho ali tem a foto do um bebezão ali a foto é do cara do cara de nenê ali está um ursinho quando eu vejo os bichinhos aí me lembro da vovozinha de Bauruí, São Paulo grande abraço para ela muito bacana muito bacana o que tem mais aí não tem como eu abrir tantas portas aqui uma mão segurando a lanterna e a outra celular no caso ali está um fogão fogão a lenha bacana e mais um fogão a gás aí galera vocês talvez estão lembrados dos paneleiros antigos aí dá para ver o formato dos dois paneleiros isso é coisa de mil novecentos e mil novecentos e setenta um pouco mais mil novecentos e quarenta eu acho que é esses anos aí é outro grito lá mil novecentos e quarenta eu acho que foi na época dos primeiros paneleiros olha tá cuia o chimarrão olha cuia não falta aí bastante trângue aí aqui uma TV aqui mais de uma foto de dois bebezão que é do lado os cara de nené ali um fuca da moda antiga ali está ó o bebezão cara de nené tem muitos crianças são todos os caras de nené aí tem mais uma coisa aí um espelho que seria o banheiro dá uma ver ligada então com tudo aí tá bacana tá bacana vamos ver o que tem mais por aí aqui seria um estante tem que abrir mais a lente da essa lanterna aqui ó agora sim agora sim abri mais e seria forno forno elétrico ali um micro onda aqui um forno elétrico lá embaixo mais um seria aqui uma sala bastante coisada aí aí três geladeira o freezer aí bacana a casa de madeira vou dar uma escapadinha na visão por lá de fora não tem autorização muito mas pela casa mas só olha lá lá foi gramado aqui galera quem conhece isso aqui uva quem gosta de uva é é nessa época aí é tem que comer uns grãos depois bacana essa uva opa aqui tem temos até lanche ó limão morango isso aqui seria os lanches mirabel até porque eu trabalhei em uma fábrica desses lanches na massa massa Isabela de Bento Gonçalves aí mais um chocolate e esse ali o de que é ali leite bacana hoje dá pra tomar o café por aí mesmo tem bastante bastante lanche opa ali uma bonequinha seria então essa a esposa do cara do nenê aí vovozinha um abraço pra você vovozinha lembrei agora 100% da vovozinha ela tá até com o bico ali ó vamos ver será que ele vai chorar não? nem chorou Vou botar o bico de volta aí, a esposa do neném, ali teria mais um instante, vamos ver o que tem pela frente aí, vou olhar primeiro nessa peça aqui, aqui mais uma peça, tem mais a bagunça olhada, opa, tem bastante, bastante cerveja, cerveja aérea fria, garrafão de vinho, é, muita fartura por aqui um europeu, da moda um pouco mais antiga, os primeiros europeu que vinha com aquele espelho aí dentro, europeu mais antigo, vamos ver aqui, opa, tá meio trancado isso aí, tá cheio de, de roupa aí, nossa mãe, Então é isso, vamos mais pra frente pra ver o que mais tem aí, e a sala eu já mostrei, vamos por esse, aqui mais um quarto, aqui um europeu, não é, não é tão antigo esse, europeu novo, aí galera, muita roupa, bastante roupa, fechamos, vamos ver aqui do outro lado, aqui também tem bastante roupa, isso, aqui seria uma cama, cama de casal, então, e mais um estante, cheio de roupas, bastante calças, ó quanto, desodorante, e até moeda tem aí, aí ó, notas de dinheiro, muito, ó, muito calça de, calça do, pra quem usa do 26, é tudo pra, gurias, adolescentes, ali ó, muita, camisa aí, é, realmente tem de monte, a imagem da, nossa senhora, vamos ver mais aqui, mais uma estátua aqui, e tem até uma bike, bacana essa bike, olha só, tem até, até o farol aí, muito bacana mesmo, ali ó, e aqui tem mais umas, umas tralhas aí, fazer rapidinho a imagem, que é no máximo 14, 15 minutos, e um roupeiro, então, mais uma geladeira, e mais uma peça, com bastante bagunça, uma cama aí, aí bastante, os perfumes das, das gurias, das mocinhas, ó, tratamento às vezes é muito, desodorante, é, mais um roupeiro, aqui ó, então, é isso aí galera, a gente volta na próxima oportunidade, valeu, até mais.